A gente acorda cedo Nem precisa de tanto Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lar Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lar Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar A gente acorda cedo, tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira por sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra aquela pessoa e fala eu te amo Uma hora a gente aprende E pra ser feliz não precisa de tanto O que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lar O que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar O que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lar O que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar O que adianta ter o mundo inteiro E quem começou comigo não me acompanhar O que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lar E não ter um cantinho pra chamar de lar